O Grilo é uma cooperativa aqui, de Morro de Chapéu, que tem diversificado muito junto aos seus 800 associados, cooperados. Eles têm uma diversidade de interesses agrícolas que estão em curso, numa prova de que a agricultura familiar aqui, em Morro de Chapéu, tem muita a avançar. E um dos carro-chefes que a cooperativa tem viabilizado é a produção de ovos. Nesse sentido, eu vou pedir ao Vito, que é o presidente da cooperativa, vai explicar para nós como é que está sendo processada essa iniciativa, para que a gente possa replicar em outras regiões que também são produtoras de ovos. Secretário, prazer poder estar recebendo o senhor aqui, Morro de Chapéu. A Copagril está com esse projeto de entreposto de ovos. Nós estamos construindo um entreposto, já compramos a máquina, para fortalecer a agricultura familiar. Vamos estar beneficiando diretamente 20 agricultores. São agricultores familiares de baixa renda, onde nós vamos estar incentivando, com apoio junto também do Banco Nordeste, onde o Banco Nordeste vai entrar com incentivo, com financiamento, para esses agricultores que não têm condição de comprar as aves. E os ovos serão nosso carro-chefe também, para estar fortalecendo a agricultura familiar do nosso município. Amém.